o que é que é que tu tem? pra que? tá precisando fazer as unhas viu cabelo também tá precisando de uma selagem comprar uma roupinha melhor tá dando muito a cara viu eu achei o que é que tu tem? eu vou me dar sim e o que é que tu tem que nunca me dá nada mas você tá precisando mas você tá precisando agora né agora eu tô precisando eu nunca precisei não né porque eu sempre peço pra você você é de lião que eu gasto demais mas agora você tá mais que necessitado eu vou lhe dar um café pra você fazer unha comprar roupa fazer o que você quiser mas por que tu vai fazer isso e tu nunca fez? porque eu sou um marido muito bom e eu me comovi com você é uma coisa estranha aí tu não é desse jeito tu não é desse jeito tu nunca me dá nada quando eu peço as coisas pra tu tu disse que eu gasto demais que isso não é prioridade aí eu tenho que me virar em casa aí agora tu quer fazer de graça assim diz o que é que tu quer aí a pessoa não pode mudar não né não não quer tu tá querendo o que? tu tá querendo sair pra algum lugar tu tá querendo o que? tá bom tá bom eu não falo mais nada ou tu aprende alguma coisa que tu não quer que eu saiba se a pessoa ajuda é ruim se a pessoa não ajuda é ruim então fica com os teus pensamentos e tem alguma coisa estranha aí vou logo me dizendo vou logo me dizendo que tem alguma coisa estranha mas se preocupe não que as coisas aparecem na hora certa aparece nunca me engano nada tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tchau 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 Obrigado.